Luiz O que é? Lembra que eu estava assistindo o jogo do PSG? Sim O Neymar, lembra quando eu falei Ah, é legal, faz um vovô viável e sai pro Neymar aqui Aí mandei, nem respondeu Fala aí pro Neymar, tô ocupado Tá emocionada? Olha a carinha de quem vai aprontar Olha a carinha de quem vai aprontar Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo Está começando mais um vídeo Aqui no meu canal Então você já vai deixando o like Se inscreve se você não for inscrito Porque eu estou lançando o vídeo direto Ativa as notificações Ativa as notificações Eu fui notificada aqui agora, tá ligado? Toda vez que eu lançar um vídeo vai No seu celular Então ativa as notificações e se liga No vídeo de hoje, meu, tá tudo muito calmo aqui na minha casa Tô precisando dar uma agitada aqui na minha vida Então, eu tô afim de ir lá no Cris Lá no apartamento dele, perturbar a vida dele Tô afim de fazer uma trollagem com ele Porque ontem teve um jogo lá que o Neymar jogou E foi a maior emoção o jogo Ele tava aqui assistindo comigo A gente tava tomando uma caipirinha Nossa, a caipirinha tava boa, hein? Deu até vontade de tomar de novo agora Aí eu lembro que no meio do jogo O Neymar não tava conseguindo fazer o gol Eu falei, mano, eu vou mandar uma mensagem pro Neymar Fala aí, Neymar Fala aí, Neymar Aí eu já tava pensando Falei, hum, vou trollar o Cris com isso Ontem eu falei que tinha mandado mensagem pro Neymar Falando pra ele fazer gol na hora do jogo Então agora eu vou ir lá no apartamento dele Colocar a câmera escondida E falar que o Neymar me respondeu Tipo, por mais que a gente não esteja namorando mais É impossível eu não sentir um ciúminho Ele vai querer saber Eu vou lá no apartamento dele agora Eu acho que vai ser engraçado eu falar com você Vem comigo Vou trollar o Cris Sei lá, eu vou falar que o Neymar me respondeu Eu vou falar que o Neymar tá me chamando pra ir lá pra Paris Pera, eu acho que o Cris vai ter uma reação engraçada Vou me irritar o meu ex Vou me irritar o meu ex Dar uma reboladinha irritando o meu ex Já vou lançar um funk E aí, fellas? Tô colando, fellas Mas se liga, o que mais vai fazer ele acreditar nessa trollagem Foi porque eu consegui fazer um esquema aqui no meu Insta Que parece que o Neymar realmente me mandou mensagem Só que não é, tá ligado? Ó, vou acessar aqui Foi eu que mandei a mensagem Só que eu venho aqui, tá ligado? E boto não lidas Aí parece que o Neymar Tá mandando mensagem pra mim E quando ele vê isso aqui, véi Eu não sei o que vai ser a reação dele Só eu pra sair de casa de noite Só pra fazer uma trollagem Adoro Pode me convocar Yuhuuu! Partiu trollagem Aí, na moral, deixa o like Deixa o like gostosinho Pra trollagem do Neymar Vamos cantar uma musiquinha até chegar lá Ai, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caí em qualquer papim Ai, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caí em qualquer papim Então dilisa, dilisa Vai jogando o seu bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocado Safó, só dá na frente, vai Eu vou atropelar todo mundo que tiver na minha frente Safó, dá na minha beijo botoqueiro do carai, vai Mas se não tá verde, então eu vou prosseguir Fica parado todo mundo aí, ó Se não tá verde pra mim, precisa ficar parado, trouxa Ih, meu celular tá vermelho agora, mas ele vai abrir 3, 2, 1 Abra-te, Sésamo Tá ligado, mas abre com o poder da mente O sentido a casa do meu ex 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 Mano, pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo Porque eu tive que estacionar o carro nessa vaguinha aqui Se liga, olha aqui, ó Olha como que eu tive que estacionar o carro aqui Ah, gente, ele não vai desconfiar porque eu tô com a câmera Porque eu falei que eu tava terminando um daily Precisava passar aqui pra terminar o daily com ele, entendeu? Então ele não vai estranhar a câmera Tá tudo esquematizado Tudo esquematizado Tá bom se fosse Play 2, galera E aí, Dani Russo Salve E aí, Grisleão, salve, salve Pode encostar na minha casa aí Pode entrar aqui na sua casa? Obrigada, viu Olha, o setup do DJ Kaique DJ Kaique bravo Caraca, DJ Kaique Tomando um negocinho A bistinha A bistinha Você é louco Toma, vagabundo Toma, vagabundo Nossa, estourei o pote dele Pode ficar Toma mais um vagabundo Ai É o que? Não sei nem Deixa eu te mostrar um negócio Deixa eu te mostrar um negócio antes O que? A gente não sabe A gente, quem me mandou mensagem Quem? Não sei Deixa eu te mostrar um nome Não sei Deixa eu te mostrar um nome Não sei A gente, quem me mandou mensagem? Não sei, Daniela, fala Você quer ver? Quero Eu te mostrar Tá bom Eu te mostrar Lembra que eu também estava assistindo o jogo do PSG? Sim O Neymar, lembra quando eu falei Ah, você não é legal, faz um bobo Vou enviar mensagem pro Neymar aqui Aí eu mandei Ele respondeu Mentira Deixa eu ver Quer ver? Quer ver? Claro Ele falou Oi Dani Russo, né? Mentira Tô falando Vixe Eu Neymar Não ideia, qual que é a Dani É, adulto, né? Tá ligado Desenrolado Da hora, né? Da hora Não sei Ele mandou O número dele, Cristina Eu vou chamar ele? Demorou Chama o Neymar aí Dá um salve no menino negro E daí? O que não? Só tô falando Ah, dá hora Nem mano, né, Cristina? Dá hora Pode parar Cris Cris Abre aqui, por favor Abre aqui, por favor Fala aí Vou aí embora Tô ocupada Tá emocionada? Tá em tua casa, mãe Não, tu veio ver e dançar Tu veio falar Tu tá gravando por aqui Tá bebendo? Eu não tô, mãe Tô perguntando porque tu tava mostrando a minha mensagem do Neymar É, que o Neymar mandou uma mensagem pra mãe Tá ligado Sabe quem falou comigo, ó? Ah, você já sabe que é trollagem, né? É trollagem? É Mas ele te mandou uma mensagem que eu vi Tava escrito Neymar ali, eu sou bobo O que? Eu fiz a mensagem besta, você é idiota? Você é burro? Escondeu o que agora? Hã? Escondeu o que ali? Escondeu o que? Hã? Hã? E aí? É você, e daí? Hã? E aí eu acabei de trollar ele falando que o Neymar tinha mandado mensagem Hã? Ele não mandou mensagem? Tava escrito Neymar Júnior e a mensagem não entrou Eu montei o bagulho Mas e aí? É É isso, ah, é isso É isso mesmo É o menino Ney É o menino Ney, oxe, eu falei pra ele Oxe O adotonei Demorou Adotonei isso, né? É isso mesmo, então Pode pular Hã? Eu tô achando que você descobriu no meio Descobriu o que? É a minha trollagem, ué Não, eu não descobri nada É trollagem? É bom saber que é trollagem Que bom, ensina Neymar Uma mensajinha pra mãe me chama pra Paris Eu falo merci beaucoup Hã? Hã? Tô louco, eu não conheço o Neymar absolutamente Mas tu mandou mensagem pra ele antes de ontem Ontem, na verdade Eu não mandei mensagem Você mandou direct pra ele sim Não, mandei agora pra fazer a trollagem Você acha que vai ficar mandando mensagem? Você acha que eu tenho o cara de ficar mandando mensagem? Mandou, no dia do jogo tu xingou ele Tem o cara de maravilhoso Mas você é louco, eu admiro Neymar Eu também admiro Pode pular isso mesmo Eu não posso admirar? Pode Pode Então pode Fala o nome aqui Fala o nome Fala o nome Fala o nome pra você ver Se eu não derrubo o Estadela amanhã Aê família Oh, essa foi a trollagem que eu resolvi Do nada assim? Que que aconteceu? Eu tava lá em casa e eu falei Mano, vou fazer uma trollagem Porque eu lembrei que eu falei ontem no jogo Lembra? É, eu lembrei Porque tá escrito ali Neymar Junior Ai, ele não entendeu aí da trollagem família Mas... Se você gostou É, bota a mão no meu coração agora que tu fala aqui E eu... tu tava acelerado, olha eu aqui Ah, mas eu atuo bem Eu atuo bem Eu sou atriz Pode me chamar Hollywood Diga Aê família, se você gostou dessa trollagem Não gostou não Deixa o likeinho Nada, não deixa nada Deixa o likeinho gostosinho Acompanha aqui o canal Se inscreve Se você ainda não for inscrito Ativa as notificações Que eu vou já bolar a próxima trollagem Não tem trollagem aqui não Tem sim, tá? Não vai entrar mais aqui O namoro terminou, mas ainda tô aqui Tá fininho Demorou, mas ó... Tá me pindo no troco faz tempo Eu tô segurando Mas já que tu tá nessa ideia Então demora, vamos nessa Vai ver o que vai acontecer Não vai ser mensagem que vai ter Recado pra mim Vai ser tipo... Vai, vai Eu já vou contratar um gogoboyd Pra você ver Você vai chegar lá em casa Você vai ver O gogoboyd se tá na mesa Pode crer isso O meu irmão A carinha dela É isso mesmo É isso mesmo então Ele tá mandando mensagem pra minha mãe Você vai ver Meus stories Semana que vem em Paris É nóis Deixa o likeinho E é isso Agora eu vou pôr na casa Que já chega né Ah tu veio só me trollar e foi embora Só isso Só vim fazer um vídeo E vou embora Tchau Vou crer minha máscara Tchau Dá um tchau aí pra galera Faz sua divulgação aí também ó Me segue no Instagram Tamo junto É isso família Aguardem a revanche Não tem revanche nenhuma Vai ter Pode cortar Ninguém vai pegar o melhor do bairro Tudo que vai volta É nóis Falou Tchau 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 Tchau